Galera, aqui no Outlet Prêmio da Grande São Paulo, a fila tem umas promoções bem legais pros kitzinhos de meia, tá? Olha só, esse kitzinho aqui com três meias, eu só não sei se daria pra misturar, pessoal, mas eu acho que não. É uma branca, uma cinza, na real são quatro meias, né? Deixa eu ver aqui, ó, tá saindo R$ 49,90, cara, o preço tá muito bom. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Deixa eu só tirar essa dúvida, porque eu acho que é quatro meias, deixa eu ver. Não, 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 são três, são três, é, são três. É que ela tá dobradinha aqui no final, eu achei que era quatro, mas aqui é três, tá bom? É o kitzinho, o packzinhos com três meias, vale bem a pena vocês conferirem. Essa aqui é cano baixo, é três meias mesmo, tá certinho agora. Olha só o preço, R$ 49,90, R$ 34,38. Esse preço é muito bom pra três meias, da qualidade da fila, são meias que duram bastante tempo. Olha esse packzinho aqui, ó, também de três, vamos ver se esse aqui o preço é diferenciado. Esse aqui é R$ 39,34, ó, R$ 79,90. Ah, mas esse aqui é o pack duplo, ó, tá vendo? Aqui são seis meias, exatamente, três de cada lado, é isso mesmo. São seis meias, tá vendo como compensa? E a qualidade da meia das filas é muito boa. Eu gosto bastante da qualidade da meia deles. Aí tem várias opções, galera, tem preta, tem branca, ó, tem muita coisa boa. Tá, deixa aquele like, se inscreve no canal, sempre que tiver coisa nova da fila eu trago pra vocês, beleza? Tamo junto.